Como é que vai ser agora as pessoas que precisam desse atendimento? Bom, essa medida o INSS já usou no ano passado. Desculpa só um momento. A lógica é a seguinte. Esse benefício será uma antecipação ao auxílio doença. A pessoa vai pelo aplicativo, faz a solicitação do benefício do auxílio doença normalmente e lá ela inclui o atestado médico, desde que o atestado tenha alguns requisitos mínimos. Esse atestado é analisado por um médico perito, mas à distância e a pessoa recebe o valor do benefício em forma de antecipação. Pois é, Jacélio, mas aí no caso, sem ter esse atendimento presencial, isso não vai afetar. Por exemplo, aquela pessoa que precisa desse atendimento e tudo, essa pessoa não vai ser prejudicada, porque eu acho que a grande preocupação do beneficiário é essa. Não vou ficar sem o meu benefício, não vou ficar sem o meu atendimento. Esse risco não vai ocorrer. Não, 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 de maneira alguma. Mas, novamente, ele é uma antecipação ao auxílio doença. Então, a pessoa vai receber o benefício num valor mínimo, certo? É para aquelas pessoas que têm direito a benefício num valor maior, ela vai receber num valor mínimo. E assim que for possível o retorno do atendimento presencial, o INSS já vai fazer uma revisão de ofício, certo? Sem a necessidade do segurado provocar, ele faz uma revisão de ofício e paga a diferença do valor do benefício. Isso foi feito no ano passado também, por causa da Covid, e está sendo necessário retornar essa medida este ano em razão do agravamento da situação sanitária no país. Há uma previsão, Gessélio? Porque aquelas pessoas que, como você disse, às vezes recebem um valor um pouco maior, mas vão receber um valor mínimo ali, para não ficar sem nenhum recebimento, para elas essa diferença influencia e muito. A gente viu agora há pouco aqui na abertura do jornal o reajuste, por exemplo, no preço dos medicamentos. Então, essa diferença faz falta no bolso ali do beneficiário. Há uma previsão para voltar a esse atendimento presencial, para essa pessoa não ficar tanto tempo sem essa diferença do dinheiro? Olha, infelizmente, não. As medidas de proteção, elas são definidas por três esferas de governo. Então, varia muito. Às vezes, o governo federal estabelece alguns critérios, o governo estadual estabelece alguns critérios, o governo municipal estabelece alguns critérios, certo? E o INSS também, dependendo de como o INSS atende público de forma massiva, nós não somos uma instituição de saúde, mas talvez, não sendo como uma instituição que não é de saúde, nós sejamos a que mais atende público durante esse período de pandemia, nós precisamos também ficar atentos à evolução do contágio junto aos nossos clientes, junto aos nossos segurados. Então, infelizmente, não. A gente está na torcida, estamos na expectativa, tomando os cuidados como todo o resto da sociedade brasileira. Gessélio, qual que é o... E enquanto ir. Desculpa te interromper. Qual que é algum canal que a pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato, né? Para não ter que perder viagem, para não ter que ir, enfim. Entrar em contato num telefone ou no site mesmo, para a pessoa poder esclarecer qualquer tipo de dúvida que restar. O INSS, ele possui um aplicativo chamado Meu INSS, é um aplicativo disponível para celular Android e iOS, gratuito, basta baixar na loja do aplicativo. Ele possui o endereço gov.br barra INSS, é o site que você acessa o serviço do INSS, no portal do governo federal. E nós temos o telefone 135 também. E no aplicativo, uma novidade, ele tem um chat agora, pelo aplicativo, tem um chat onde você pode estar tirando dúvidas também. Tá bom, isso é importante. Então, o que é possível, né? A gente está fazendo durante esse período, nós estamos sempre trabalhando para ajudar a população, pelo menos o que tange aos serviços e benefícios previdenciários, a população a estar superando esse período de pandemia. Ok.